What's up, galera? O canal alcançou mil inscritos! Yeah! Meu Deus, deu errado! Yeah! Meu Deus, deu errado! Se machucou? Tadinha! Tadinha! Este vídeo é pra agradecer a todos vocês que acompanham o canal, que se inscreveram, que deixam like, que comentam os vídeos e que também compartilham nas redes sociais, isso ajuda demais. Mas quero também fazer um agradecimento especial aqui à minha querida esposa Rebeca, ela que está comigo desde o início, me apoiando, me dirigindo durante os vídeos, aí atrás da câmera, ela está sempre me dando uma orientação, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Muito obrigado, amor! Muito obrigado mesmo! Ah, e também tem umas Thumbnails, a maioria das Thumbnails, na verdade, nos vídeos, quem faz é ela. Essa marca foi alcançada num momento muito especial do Dr. Andraus, que foi bem no dia aniversário dele, dia 13 de setembro, como vocês podem ver aí nesse sprint aí. É, um presentão, hein, gente? Muito obrigado! Continue acompanhando e nos ajudando aí, nos apoiando. Eu sei que mil ainda não é um número gigantesco, não são milhões, mas para chegar nos milhões nós precisamos passar pelo mil, não é verdade? E hoje o canal está com 1.245, já faz um tempinho aí que já deu uma voltada. Isso, é, faz um tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, devido à correria do dia a dia, né, eu trabalho, eu estudo à noite, e acabou que não sobrou muito tempo aí nesse um mês e meio que eu não postei vídeo, mas eu já vou deixar aqui uma promessa e é um desafio para mim mesmo, hein, amor? Ó, é o seguinte, até o final do ano eu vou postar pelo menos um vídeo por semana e se eu falhar alguma semana, na semana seguinte tem dois vídeos, combinado? E hoje esse vídeo a gente fez um pouquinho diferente por causa da comemoração desses mil inscritos, nós selecionamos alguns melhores momentos aqui do canal para mostrar para vocês, para ficar um momento mais contraído, né? São cenas que vocês já conhecem e outras que vocês ainda não conhecem, que são cenas inéditas, que não foram para a edição final, mas vão estar presentes nesse videoclipe, né, dos melhores momentos. Eu espero que vocês gostem, né, vão ser momentos divertidos, porque aqui no canal WhatsApp é assim, né, a gente aprende, mas também se diverte. Valeu, galera, você que não se inscreveu ainda, vai lá embaixo, se inscreve no canal, já deixa o like para dar aquela força para a gente na divulgação desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tá gravando? E aí, peraí de novo. What's up? What's up, galera? What's up, galera? What's up? What's up? What's up, galera? What's up, galera? What's up, galera? What's up, galera? What's up é uma expressão muito usada na língua inglesa. She was a piece of cake. The town doesn't work, so in English. Okay. Okay. Cinco exemplos de idioms. Professora de inglês para americanos. Where is the server on the mat? It's so lucky, guys! Comedas, neoten, mundial. Fora pra lista das sete dicas. Homônimos perfeitos em inglês. Aran, aranha, aranha. Nós chamamos de estrangeirismo. Dificuldades que os americanos têm ao aprender inglês. Nossa, a menor ideia do que tá construindo aqui. Espero que você tenha gostado. Dê um like se você gostou. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho, porque tem muitos vídeos legais vindo por aí. E aproveita que o YouTube ainda é de graça, hein? Até a próxima, galera. Bye! Tchau! 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 Tchau!